Vamos embora para o ganho? Ganho? Perdeu o tiro. O que é isso? O plano perigoso pode terminar. Tragédia. Peraí, a Fernanda foi sequestrada. Aquela pivetada que ela ajuda, está fazendo ela de refém. Vocês precisam parar com essa loucura, é perigoso para todo mundo. Alguém pode morrer. Eu quero tirar dois reivite posicionado nos tetos. Quero esses pivetes aniquilados. Se entregue antes que alguém se machuque, por favor. Amor sem igual. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados. Benefit. Sabor de uma vida melhor.